Fala, galera! Meu aluno, minha aluna, você que está em casa acompanhando essa aula de Direito Administrativo, no qual já falamos de muitas coisas relacionadas à organização do Estado, terceiro setor, conceitos iniciais e fontes, descentralização e descentralização, princípios, lei de acesso à informação e agora, nesse exato momento, para todo o país, vamos falar de poderes administrativos. Que alegria, caramba! E vamos que vamos, agita essa decoração, vai fazer as coisas, toma um café, se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. Vamos então aqui falar de poderes administrativos, certo? Essa aula aqui será dividida em duas partes, no qual no primeiro vou estar falando de poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar e poder regulamentar o normativo. E na próxima parte falarei de poder de polícia, uso e abuso de poder e todas as características e ciclos do próprio poder de polícia, ok? Então, bem tranquilo, vamos lá, vamos aqui, vamos agora para essa aula aí, vem comigo. Poderes administrativos. Primeira coisa que você que está em casa tem que saber, poderes administrativos, ele é típico, ele só vai ser exercido na função administrativa. E aí puxa na memória aquilo que já vimos, puxa na memória lá da primeira ou segunda aula que vai falar exatamente o seguinte para você, que quando você tem os poderes lá, executivo, legislativo e judiciário, você tem as funções típicas e atípicas. E qual é a função típica do poder executivo? É justamente a função administrativa. Então, os poderes administrativos, quando se tratar da função executiva, do poder executivo, vai se tratar de função típica. Então, não existe poderes administrativos, aplicação dos poderes administrativos nos poderes legislativos e judiciários, existem, mas nas suas funções atípicas. Lembrando que, do poder judiciário, a função típica é julgar. A função atípica é qual? Legislar, né? E administrar. E assim sucessivamente em todos os outros poderes. Então, quando a gente tratar de poder executivo, vamos estudar os poderes administrativos na sua função típica. E quando falarmos de poder legislativo e judiciário, vamos tratar das funções atípicas. Beleza? Falou? Vamos que vamos. E esses poderes administrativos, eles são baseados no poder dever de agir. E o que seria esse poder dever? Por que essa palavra, meu caro Ricardo? Pelo seguinte, a administração não pode deixar de praticar, de impor, de cumprir, seguir estes poderes. Por isso que é uma situação de poder dever. O poder dever há o poder e o dever de agir de acordo com esses poderes nas suas funções administrativas. Ok? Lembrando sempre que a competência, ela é irrenunciável. Vamos ver lá em atos administrativos que essa competência pode ser delegável, mas ela é irrenunciável, intransferível, imprescritível, coisas do tipo. Então, tendo uma competência irrenunciável, não pode o administrador, o titular da coisa, o dirigente, quem tem o poder administrativo, quem pode aplicá-lo, falar o seguinte, ah, não, quero renunciar, vou delegar, vou passar isso aqui adiante. Não, ele pode delegar, mas a delegação não transfere a titularidade, a delegação transfere a mera execução. Se a quem delegou fez merda, a culpa cai nele, não tem pra onde correr. Ok? Então, vamos começar aqui. Lembrando que, em tese, são seis poderes, em resumo, são seis poderes administrativos. E isso é bom que a gente tenha em mente. Quais são esses poderes administrativos? Poder vinculado, poder discricionário, não precisa ser exatamente nessa ordem, tá? Poder regulamentar, poder hierárquico, poder disciplinário, poder de polícia, tá? Sempre relacionado aí às funções administrativas, certo? Não vai ser a função de polícia judiciária, aqui é relacionado a funções administrativas. Beleza? Então, sim, bora! Agora, quando vamos falar de poder vinculado e poder discricionário, primeiramente nós temos que entender o que é essa palavra e o que é isso aqui. E é simplesmente o seguinte, meu aluno, minha aluna, você que está em casa com copão de café me assistindo. O poder vinculado, tudo aquilo que é vinculado, ele tem que seguir estritamente a lei sem nenhuma margem de liberdade, ou seja, a lei fala que tem que fazer aquilo, vai ser feito aquilo. Isso que é o poder vinculado, isso que é algo vinculação. Você está vinculado a quê? A lei. Mas, Ricardo do céu, você não me falou em outras aulas que a administração pública pode fazer apenas o que a lei permite? Então, todo poder não é vinculado? Se você pensar dessa forma, sim. Mas, você tem que se lembrar do seguinte, que o poder discricionário é a opção da administração pública, tá? De você poder escolher as coisas dentro do limite da lei. Então, não leva ferro e fogo. Se fala assim, todo poder é vinculado porque segue a lei. Errado. Você errou a questão. O poder vinculado é aquele que vai seguir estritamente a lei, que a lei não dá margem para a interpretação. E o poder discricionário é aquele que vai dar margem à interpretação. Não a interpretação, mas escolha, baseado em conveniência e oportunidade. Quando se fala de discricionariedade, essas duas palavras vêm juntas. Conveniência e oportunidade. Ou seja, depende do interesse da conveniência da administração pública. Vou dar um exemplo. A administração pública, ela tem que, por exemplo, vamos botar um ato administrativo para você entender esse conceito. Se você vai lá e faz uma autoescola, passa em todas as situações, faz tudo direitinho, a administração pública é obrigada a te dar licença para dirigir, que é a carteira de habilitação? É. Se você preencher os requisitos, ela é obrigada a te dar licença. Isso não faz parte da discricionariedade do Estado. É um poder vinculado. Ele vai seguir ali o que está na lei. Agora, a administração pública, ela é obrigada a colocar um banco de madeira, de mogno marrom, na praça da esquina das lojas americanas? Não. Isso faz parte do poder discricionário, da conveniência e oportunidade da administração pública. Então, sempre que se falar em discricionariedade, não é fazer qualquer coisa, mas apenas o que a lei permite. Porém, a lei te dá essa liberdade. E essa liberdade tem que vir diretamente em lei. Se a lei falar o seguinte, todos os bancos de praça da cidade serão pretos, você tem discricionariedade nisso? Não. Não tem nenhuma discricionariedade. Na cor. Mas no material a lei não especificou. E se a lei trazer o seguinte, em relação aos materiais, depende da discricionariedade da administração. Então, você pode fazer o quê? Um banco de madeira, preto. Um banco de metal, preto. E assim sucessivamente. Tá? A lei, a própria lei que vai trazer a discricionariedade do Estado. Então, essa discricionariedade, ela está prevista em lei. Importante. Certo? Beleza? Tranquilo. E essa discricionariedade sempre vai ser embasada em medida nos critérios, nos princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Ou seja, a administração tem que dar sanções e situações proporcionais às provocações e vice-versa. E ser razoável na sua atuação. É aquela situação, né? Mata barata é com bomba atômica. Adianta, mata barata. Mas é totalmente desproporcional e não razoável. Ok? Beleza? Vamos que vamos. Então, essa é a ideia aqui de discricionariedade vinculado. Nunca esquece dessas palavrinhas mágicas. Conveniência e oportunidade está ligado com discricionariedade. Beleza? Vamos continuar. Já foram dois poderes da administração. Vamos tratar agora dos poderes em espécie, né? Que é o poder hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Tá? Não botei em ordem aqui, botei em ordem que mais me convém. Então, vamos que vamos falar primeiro do poder hierárquico. O poder hierárquico, ele é de âmbito interno e somente na função administrativa. Por quê? Porque na função legislativa, por exemplo, ainda existe hierarquia. Aí você fala, mas tem um presidente da Câmara. Mas essa organização, ela é administrativa. Então, vai existir hierarquia nessa situação. Entre juízes, não existe hierarquia. Ah, mas você fala, ah, mas meu tio desembargador. Você ser desembargador de tribunal de justiça é uma estrutura administrativa. Entendeu? Você consegue falar, o desembargador pode fazer o seguinte, o juiz, você tem que sair daqui pra cá, você tem que responder tais processos, tal. Ou seja, administrativamente. Mas não pode dizer como você vai fazer seu trabalho. Porque na questão judicante, cada juiz vai ter independência. E isso em vários casos. Então, quando você fala em poder hierárquico, você fala em função administrativa. Administrativa, né? Que é de todos os poderes. E âmbito interno. A hierarquia existe apenas dentro do limite interno da entidade, ou órgão, ou o que quer que seja. Não existe hierarquia de âmbito externo, ok? A hierarquia é predominantemente de âmbito interno, certo? Lembre-se que nos outros casos prevalece uma questão de colaboração e vinculação. Então, inexistente hierarquia. Importante, porque a lógica pode nos dizer o contrário. Pode fazer a gente pensar o contrário. Mas temos que lembrar que inexistente hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. Como assim? Entre uma autarquia 1 e uma autarquia 2. Elas são distintas. Inexistente, nesse caso, hierarquia entre empresa pública e economia mista, e por aí vai. Entre a União e os Estados. Inexistente hierarquia. Existe uma situação de colaboração, de vinculação, de tutela, tá? Como já foi falado. Então, inexistente entre personalidades jurídicas distintas. Lembra que os órgãos são hierarquizados? Por quê? Porque os órgãos são despersonalizados, não são pessoas jurídicas. E aqui está dizendo que inexistente entre pessoas jurídicas distintas. Outra coisa. Lembra que os órgãos integram a estrutura interna do ente? Ou seja, por que existe hierarquia? Porque é de âmbito interno. Pegou? Show de bola. Inexistente hierarquia também entre os poderes da república. E quais são os poderes da república, Ricardo? São executivo, legislativo e judiciário. Essa situação aqui de inexistência de hierarquia é o sistema de freios, né? Se resume no sistema de freios e contrapesos. Já vi a CESP chamar isso de sistema de pesos e contrapesos e considerar errado, tá? Então é freios e contrapesos. Que é aquele sistema que não deixa um poder se sobrepor ao outro. Todos têm que funcionar em harmonia e colaboração, tá? Tanto poder executivo, legislativo e judiciário. Lembrando que isso, essa separação dos poderes é uma cláusula pétrea. Não tem como juntar os poderes na figura de uma pessoa só se não haveria uma ditadura total, totalitária, em que você teria controle das leis, da execução delas e do julgamento delas. Ok? Isso aí não pode existir na mão aí de um só poder. Beleza? E também inexiste hierarquia entre a administração pública e seus administrados. Não vai haver hierarquia, vai haver o poder extroverso, o poder de império, mas não há hierarquia. E do poder hierárquico, você vai tirar dois importantes conceitos, que são os conceitos de delegação e avocação. E aqui eu vou falar deles de maneira mais tranquila, porque vamos ver eles de maneira mais detalhada lá na Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo, que vai falar lá no seu artigo 13, se não me engano, situações aí que você não pode delegar, vai dizer as formas de avocação, formas de delegação, blá, 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 blá. Então aqui vamos nos aterrar processos gerais. E o que quer dizer delegação? Delegação, você transfere para uma pessoa de hierarquia igual ou inferior a execução do seu trabalho, da sua competência. Imagina se você chega na sua empresa, você é, sei lá, engenheiro, aí você chega para o seu chefe e fala assim, ô chefe, eu tenho uma coisa para fazer aqui, faz aí para mim. Seu chefe vai olhar para você e falar, não, que é isso. Então você não pode delegar nada para a autoridade superior. Você vai delegar para a autoridade igual, né, que vai ser aí por até uma colaboração, ela não tem nenhuma obrigação, ou você vai delegar aí com um certo grau de obrigação, né, para a autoridade inferior. Via de regra você delega para a autoridade inferior, tá? Quando você fala de delegação, alguém que é inferior a você. Sempre lembrando que quando você delega, você delega a mera execução, não delega a titularidade. O que isso quer dizer? Se para quem você delegou fez merda, a responsabilidade é de quem? Sua, não dele. Porque a competência é sua. E apesar da competência ser transferível por delegação e avocação, ela é irrenunciável. Ok? Beleza? Show de bola? Vamos que vamos. A avocação é simplesmente o inverso da delegação. A avocação é aquele velho ditado, quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. É você tirar de quem está inferior a você um serviço e pegar para você próprio. Você fala, cara, você não vai saber fazer isso, me dá isso aqui que eu faço essa merda. Lembrando que a avocação, ela vai ter um caráter temporário e excepcional. Você tem que deixar as pessoas fazerem suas funções. Você vai avocar apenas em caráter excepcional. Ok? Então esse aqui é o resumo desses dois institutos e vamos para frente. O que é que vai, olha que louco, o que é que vai decorrer do poder hierárquico? Vamos fazer uma setona aqui, ó, e botar aqui, né? O poder disciplinar. Leva isso com você. O poder disciplinar decorre do poder hierárquico. Decorre do poder hierárquico. E o que é que era o poder disciplinar? É o poder da administração pública aplicar sanções administrativas aos seus servidores e a pessoas e entes ligados à administração pública. Como assim? Para tudo. Explica de novo. Olha só. Se eu estou lá no serviço público e eu aplico em determinada pessoa uma suspensão, eu estou usando o poder hierárquico? Não. Mas eu posso aplicar uma suspensão para quem está acima de mim? Não. Então eu vou usar o poder hierárquico para decorrer dele, por intermédio dele, eu vou usar o poder disciplinar, que é o poder disciplinar que vai aplicar a sanção administrativa. É esse poder que me dá a competência, a faculdade de eu aplicar uma sanção. Ou seja, para servidores da estrutura administrativa, né, baseado no poder hierárquico, que você não vai punir ninguém que está acima de você, ou ligados à administração pública. Como assim? Digamos que você seja, sei lá, uma prefeitura e esteja fazendo um... e tenha um contrato administrativo para uma loja de imóveis, totalmente empresa privada, te oferecer uma mesa de escritório no período de um ano, dez mesas por mês. E aí essa loja começa a te botar oito mesas por mês, porque não consegue fazer. Você pode, baseado nos contratos administrativos, aplicar uma sanção. Ah, mas é um particular? Lá é, mas nesse momento ele está ligado à administração pública. Se for apenas um particular, sem ligação com a administração pública, a gente vai ver que é o poder de polícia. Aí vamos ver mais tarde. Então, o poder disciplinar decorre do hierárquico, é ligado às sanções administrativas para servidores ou pessoas ou entidades, né, físicas ou jurídicas ligadas à administração pública. Ok? Tudo certo? Tamo comigo? Vamos lá. Pausa o vídeo, vai tomar um café, volta e continua. Se não, continua na pegada. Vamos que vamos. Poder regulamentar o normativo. É o poder que a administração pública atende, como diz a própria palavra, regulamentar as leis. Tá? Lembrando sempre, meu aluno e minha aluna, meu querido, minha querida, você que está em casa. Poder executivo, cria lei? Não. Só quem pode criar lei é o poder legislativo. Só quem pode criar lei é o poder legislativo, no máximo. Ah, mas tem a função atípica legislativa. Sim, para elaborar regimento interno, resolução interna, coisa interna, mas estatuto, tá? Agora, quem cria lei, quem cria lei é apenas o poder legislativo. E o que é que faz, então, o poder executivo na função administrativa por meio de seu poder regulamentar? Ele vai normatizar a lei, regulamentar a lei, detalhar a lei, sem nunca exorbitar a lei ou se desviar da lei. Certo? É a mesma coisa de, sei lá, seu pai chegar e falar assim, seu pai e sua mãe é a lei da casa. E fala assim, você tem que dormir cedo. Essa é a lei. Vai pegar o poder regulamentar, vai falar assim, você tem que dormir no máximo até 10 da noite. Aí o poder regulamentar vai falar, você vai ter que dormir das 8 às 10 da noite, nas quartas-feiras e não sei o quê. Ele vai apenas detalhar, regulamentar a lei que já foi exarada. Se você está estudando direito constitucional, você vai ver que é uma competência do poder legislativo atribuída ao Congresso Nacional sustar atos normativos que extrapolem, que exorbitem do seu poder regulamentar. Então você vê que é uma competência legislativa sustar atos administrativos, né? Que exorbitem, que ultrapassam o poder regulamentar. Então esse poder regulamentar o normativo é apenas de detalhamento. Lembrando que não cria leis, ou seja, não tem natureza originária ou primária. Não tem natureza originária ou primária e sim natureza secundária, que é a regulamentação da lei. E normalmente usa-se para se regulamentar a lei de muitas partes o decreto. E tem alguma maneira, tem alguma maneira que o poder executivo pode criar um decreto com força originária? Tem. Lá no artigo 84 da Constituição você tem a figura do decreto autônomo, que é a única situação em que o poder executivo, o chefe do poder executivo, isso é direito constitucional, né? Mas ele pode delegar isso aí a procurador-geral de Estado, a advogada-geral da União e ministro de Estado, né? Ele pode delegar essa função. Esse decreto autônomo, que vai ser um autonormativo originário, ele só pode existir em dois casos. Apenas nesses dois casos que o presidente da República, o governador de Estado ou o prefeito de município, dentro dessa respectiva área, pode inovar o ordenamento jurídico, pode criar algo com o decreto autônomo de natureza originária. Perceba que não é lei. E quais são essas situações? Apenas duas. Organização da administração pública, desde que não resulte em aumento de despesa, e nem a criação ou extinção de órgãos públicos. De órgãos. Então, está limitada apenas a organização. Dessa organização, desse decreto autônomo, não podem surgir mais gastos e nem criação ou extinção de órgãos públicos. Ok? Essa é uma situação que ele pode fazer por decreto autônomo. Qual é a outra situação que ele pode fazer por decreto autônomo? É extinção de funções ou cargos públicos, ou seja, o presidente, então, pode falar e acabar com um monte de cargo público? Não. Apenas quando... Vagos. E como assim quando vagos? Olha só, existe uma situação na administração pública. A administração pública, ela cria por lei os seus cargos, tá? Os cargos são criados por lei. Aí, digamos que a administração pública criou, sei lá, no TRT do Amazonas, tá? Estou chutando a vaga para 200 analistas administrativas. Ele criou 200 vagas. Abriu-se concurso para 10 vagas, chamou 10, aí, com o tempo, chamou mais uns 20 ao longo do concurso, se abriu outro concurso, e quando vê tem 50 cara lá. E tá vendo que com 50 dá conta do trabalho. A administração é obrigada a fazer concurso para chamar os outros 150 cargos vagos? Não. Ah, e se então, e se então, vê que não deu com 50, vai chamando, vai chamando, aí bateu 200. Mesmo assim, não tem como, é muito trabalho, meu Deus do céu. Tem como a administração chamar mais gente? Não. Porque já estourou os cargos. A não ser que se criem mais cargos por lei. Beleza? Mas, digamos que, com 50 pessoas nessa situação, rodou lá. Tudo legal. Passou um ano, passou dois anos e tá tranquilo. Cinco anos, dez anos e tá lá. 150 cargos vagos. Pode chegar a administração pública e extinguir 100 desses cargos. Fala, ó, vem. Quer saber? 100 cargos vai ser tirado da estrutura. Tá? Então, isso pode ser feito por decreto autônomo. Extinção de funções e cargos públicos quando vagos. Então, é isso. Vamos ver como isso se traduz em questão? Vem pra cá. Vamos aqui. Bora pra tela. Vamos que vamos. Sem mais delongas. Vamos lá. CESP 2018. Vê se canetinha tá funcionando? Tudo ok. Embora a competência conferida aos agentes públicos seja irrenunciável. Perfeito, tá? Ela é irrenunciável, mas ela é transferível por delegação ou avocação. Acabei de responder a questão sem querer. Há situações específicas que, conforme a conveniência, ou seja, é discricionária essa delegação ou avocação, a lei permite que ocorra delegação ou avocação. Certíssimo. Não tenho o que falar. Vamos pra frente. CESP 2018. Decorre do poder disciplinar. O que que faz o poder disciplinar? Aplica sanções por seus administrados ou quem tá em ligação ali com o poder público. A prerrogativa da administração pública de punir internamente, sim, punição igual a sanção, as infrações funcionais dos seus servidores e as infrações administrativas cometidas por particulares, olha lá, com que o ente público tem algum vínculo. Perfeito. Tem que ter vínculo. Se não tiver vínculo, é poder de polícia. Mas tem vínculo perfeito, é poder disciplinar certinho. CESP 2018. Ao exercer o poder regulamentar, a administração pública pode extrapolar os limites do ato normativo primário. Eu nem continuo, né, meu aluno? Porque vamos falar sério. Acabei de falar a situação do Congresso Nacional, não pode exorbitar, não pode extrapolar, tem que estar nos limites da lei originária. É errado. Não tem avisa a finalidade pública, nada, é ilegal, não tem dessa não, não se confunda. Não caia na armadilha da banca. A banca, ela quer sempre te fuder e você vai ganhar da banca. Vamos que vamos? CESP 2018. Poder discricionário corresponde à prerrogativa do gestor público de avaliar a conveniência e a oportunidade de praticar determinado ato administrativo. Perfeito. Discricionário, conveniência e oportunidade. Viu essas duas coisas na questão? Está 90% certo, só leio o resto. Show de bola? Certo. Mais uma. O poder hierárquico se manifesta no controle exercido pela administração direta sobre as empresas públicas. Não. Não existe poder hierárquico entre pessoas jurídicas distintas. A administração direta são aquelas pessoas jurídicas, direito público interno, União, Estado, Estado, Federal, Município. E empresas públicas fazem parte da administração direta, também ente personalizado. Não vai existir essa relação de hierarquia. Hierarquia apenas em âmbito interno. Não caia nessas pegadinhas, ok? Então essa questão é errada. Vem pra mim, meu aluno e minha aluna. Acabamos então a primeira parte de poderes administrativos. Vamos para a segunda parte com poder de polícia, ciclo do poder de polícia, atributos do poder de polícia. Use abuso de poder e mais exercícios. Então é isso, espero que você tenha gostado. Valeu, falou, até mais.